Olha, uma operação chamada Rapa aqui em São Paulo faz uma blitz importante para combater o comércio de ambulantes nas marginais aqui de São Paulo. O vai e vem entre os carros acaba colocando em risco a vida dos próprios camelôs, dos motoristas e também dos motociclistas que passam por esses corredores. Veja a reportagem inédita. Horário de pico em São Paulo. Entre motos, carros e caminhões, lá estão eles. Os vendedores ambulantes, que aproveitam a lentidão do trânsito para garantir a renda do dia. Mas no vai e vem pela pista, colocam em risco os motoristas e também a própria vida. Com o objetivo de garantir maior segurança nas vias e corredores, a Guarda Civil Metropolitana e agentes da Prefeitura colocaram em prática a Operação Rapa. O trabalho começa na Inspetoria de Operações Especiais. Nós temos um guarda-nosso, às vezes é um inspetor, mas um guarda-nosso que fica na Companhia de Engenharia de Tráfego. Lá ele atua monitorando a marginal e manda em tempo real para nós onde estão localizados esses pessoal que faz o comércio legal ali nas marginais. É daqui que sai o comboio para realizar a fiscalização. Este é um dos pontos críticos do comércio ambulante na cidade de São Paulo. Desde janeiro, quando as operações foram iniciadas até agora, já foram apreendidos cerca de 16 mil itens dos mais variados tipos, entre os produtos, bebidas alcoólicas. Os ambulantes correm quando avistam as viaturas se aproximando. Tentam esconder as mercadorias para não ter prejuízos. Muitas são adquiridas ilegalmente, mas na correria para escapar aumentam o risco de acidentes nas marginais, agora com velocidade permitida maior. Nós já mostramos aqui no SP Noir como é o comércio ambulante em meio ao congestionamento. Este vendedor usa um colete sinalizador e oferece amendoim entre os carros. Motos passam próximas, mas ele continua o trabalho tranquilamente, até se apoia em uma caminhonete para descansar. É uma invasão de ambulantes na pista. Qualquer mureta vira balcão para o comércio informal. Este camelô atravessa duas pistas sem medo de ser atropelado e ainda pula a mureta de concreto. Mais um homem pede passagem para os veículos e atravessa de forma perigosa. Mas é bem arriscado mesmo, principalmente com moto, né? O pessoal passa entre as motos, enquanto o carro está parado, as motos não tem limite, né? Eles chegam no corredor, lá na principal, ainda é tranquilo. Agora aqui onde tem as motos é meio perigoso para eles. Os motociclistas são os mais prejudicados pelo comércio. Muitos acidentes acontecem envolvendo motos e ambulantes. Quando sai de trás de algum veículo maior, mais alto, ônibus, caminhão, acontece sempre. A última operação municipal para combater o comércio informal nas marginais foi realizada no mês passado. Mesmo assim, os vendedores continuam arriscando a vida em meio ao trânsito caótico da maior cidade do país. Eles sabem que tem clientes garantidos. Alguns motoristas param para comprar os produtos, mesmo sabendo que podem colocar em risco a segurança de outros condutores. As garrafinhas d'água, no meio do calor, é sempre. Não posso falar que não, que é quase todo dia. Comprar água, comprar um negócio de comer, né não, brother? Nós compramos tudo. Nós ajudamos os caras. Os caras estão trabalhando, né? Precisa viver. Quem ficou sem as mercadorias na operação Rapa ainda tem chance de recuperar o que foi levado. Esse material é colocado em saco de ráfia, tem lacre, é lacrado ali no momento na frente do pessoal de quem foi apreendida a mercadoria. É dado um contra-lacre para a pessoa que teve a mercadoria apreendida. E com esse contra-lacre ele pode retirar no depósito da prefeitura, na ZACNAC. Mas tem que apresentar a nota fiscal? Tem que apresentar a nota fiscal ou apresenta o contra-lacre. Mediante uma pequena taxa da prefeitura ele retira. Mediante uma pequena taxa da prefeitura ele retira.